O que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar Não consigo me perdoar Que um dia deixei fugir Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou A mulher que me conquistou A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Obrigado.